Aê, tu sobe, camarada! Sobe! 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 É isso aí, tá bom ainda! Vamos tentar passar quatro! Passa quatro! Amém! Boa, garoto! Vai lá, vai lá, vai lá! Bora, Lucas! Bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Puxa! Cadê, Marcela? Está держa! Cadê? Passa russo! Benno,akt azul. É isso aí, pão, mask! Sobe, Lula! Sobe, Lula! Sobe, Lula! Cuidado com o braço, hein? Cuidado com o braço! Vai, Lucas! Só mais força dele, Lula! Vamos passar a quadra, Lula! Passa! Passa! Agora é hora! Sai, 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 sai! Sobe, Lula! Vamos passar a quadra, Lula! Sobe, Lula! Isso aí vai gravar em 32, que parece. Eu quero a empate, Lula! É difícil, Lula! Tá perto de ponto, tá, Lula! Não, não! Ele passou! Ô, Lula! Relaxa o pé, Lula! Se quebrar a baseia! Ó o bebê! Porra, bebê! Que tapa na minha vela, porra! Ele... Vamos lá pra ele então. Sobe! 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 Vai! Lúcas, calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Sobe! Lúcas! Pira a foto! Rápido, rápido! Eu te rápido, rápido! Viva, viva! Tchau, tchau! Vamos lá! Obrigado.